A base do solvete é a base do Bavaçu, a base do mesocato, o esco-pouco, e agora quem vai trabalhar da toda a orientação é Antônia, que é uma cooperativa de água indústria lá de Pedrinhas e da Pecumilu. Ela veio com a segunda vez, ela teve outro momento, em setembro de nove dezenove, onde ela veio fazer esse, é o primeiro momento que ela ensinou as crianças a trabalhar na verdade, mas na educação, porque aqui, nas casas de Caxias, elas não tinham muito conhecimento da prática da verdade, em que ela vai acabar com esse sinal, como é só tá. Aí a Antônia veio pra ensinar como é que foi esse beneficiamento mesmo que artesanal, e a partir do que elas poderiam fazer, essa piscina que nós temos em setembro, ela vai entrar pra fazer bolo, focada, e assim, quais são as possibilidades doido, né, e ela já começava a trabalhar dentro de 2019, como é só caco, e aí a gente tem que poder, ela vai ter que ir em abril de 2020, fazer o somal, as coisas que começam a ouvir, não foi possível, mas agora, em fevereiro de 2020, nós vamos aqui, com uma parte do grupo. Eu sou, eu sou, eu sou sérgio de Anuís, mas esse trabalho, ele é, foi uma projeta de tese, eu fui aluna, né, da escola, mas sérgio de Anuís, eu sou sérgio de Anuís, aí em 2018, desde 2018 que nós estamos por aqui, desde 2018, aí buscando parceria, A gente já teve uma secretaria da mulher, a gente trouxe o projeto lá, e assim, a consola que é a nossa informante-chave aqui em Caxias.